Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Transport Fever 2 Onde a gente tá saindo do mapa aqui com os meus aviões grandes E galera, finalmente né, os aviões estão valendo a pena, né, estão indo cheios de gente E olha, eles demoram bastante pra subir, vocês veem lá embaixo do mapa Não, 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 não é tanto direito da tela, embaixo A velocidade dele, então o que fica acontecendo? Ele tá subindo E ele percorre uma boa distância ainda subindo Aí pronto, agora ele empicou, tá retinho E agora ele começa a acelerar, então nesse mapa grande, né, médio e grande que a gente fez Ele finalmente consegue, ó, chegar na velocidade máxima, olha como o bicho vai rápido Muito bom, né? Mesmo assim ele chega por um tempinho e já para, tá vendo? Ele tá começando a descer Então, quatrocentos e poucos quilômetros por hora pode ser o limite desse mapa, né, pra valer a pena, não sei ainda Pior que tá bem de uma quina até a outra, né É, tô achando que é mais ou menos isso aí, de velocidade que a gente deve aceitar E, bom, a gente pode até tentar uns aviões maiores, mas por conta parece que é isso aí O mais legal é que eles estão, né, todos lucrativos Eu coloquei vários aviões aí, né, dei uma regulada, esperei Tem uma puta galera já esperando pra ir, inclusive eu acho que podia até colocar mais gente Já, né, no negócio Quantos aviões eu tenho? Ó, já pegou, já encheu, vai embora rapidinho Dezenove, dezenove Tem quatro aviões A minha única preocupação é a parte lá de cima, certo? A parte de cima ela não tem tantos passageiros assim pra justificar a ida e vinda Apesar de que tem uma galerinha Ó, chegou já Dezessete, tá esperando dois só pra decolar Se eu conseguisse trazer mais gente aqui pra cima Ó, a galerinha entrando Mais gente aqui pra cima, daria pra colocar mais aviões Tô pensando seriamente em estender essa linha de passageiros Botar lá em cima também vai motivar a galera, né, a subir Porque a maioria tá querendo descer, né, eles sempre querem descer Raramente eles querem subir, ó Esse aqui nem deve tá full, tá vendo? Nem tá full esse trenzinho Então muitas vezes esse é o problema Se eu colocasse uma linha até lá em cima Talvez integre ainda mais, né, e tenha mais gente Vindo pra cima e pra baixo Eu acho que pode ser que valha a pena Certo, uma coisa que eu quero fazer também rapidinho, pessoal Então, isso aqui tem sido um problema faz muito tempo, né Sempre tá faltando carvão Pra fazer essa produção E, ó, tá acumulando aí plástico Não tem, né, tá parando a produção de goods toda hora Por quê? Porque falta aço Falta aço toda hora O aço precisa do carvão E o carvão a gente só tem uma mina Enquanto aqui a gente tem duas de ferro Tá sendo esse problema Eu vou pegar, então, essa Pagoyectic aqui E vamos levar Eu tenho que levar pra baixo E eu terei que levar alguma coisa pra cima Pra compensar, né O que eu posso levar pra cima? Faria um porto aqui A gente entrega Olha, os próprios goods que são produzidos ali Seriam uma alternativa, né Alguma coisa que a gente poderia levar Pra isso, talvez eu tenha que duplicar toda essa infraestrutura Certo? Fazer ela passar um trilho adicional, né Na volta ali Que não encostaria nesse negócio Até dá A gente vai ter que refazer essa linha Eu boto mais um trem O trem, deixa eu ver Ele entrega Não, eu teria que fazer um só pra levar goods ali pro canto, né Pra aquela estação E dessa estação aqui A gente levaria Encostaria já num porto Ele leva o goods lá pra cima Já Vem aqui e aí volta Pegar aço Aço não, né Carvão Desce Ida e volta Vai ficar bem lucrativa essa rota Certo? Eu acho que vai valer a pena Eu tô fazendo muita rota ineficiente, né Se você for ver Opa Opa 600 por hora É, não sei se ele é bom Não sei se ele vai servir pra esse mapa Posso tentar, né Não custa nada Lembrando que só de ter mais velocidade Ele Já aumenta, né O valor Da passagem Vamos ver qual que é o bichão Com o dare 27 pessoas Toda a carga Olha, pode ser carga Pode ser gente Pode ser tudo Comercial aircraft Deixa eu ver Passager Não, ele não é passageiro Ele é de carga mesmo Certo? É um grande caragueiro Um dia a gente vê esse negócio, fi Segura as pontas aí, ô cargueiro Bom Vamos lá, então Fazer aqui um cargo harbor Large, please Ó, esse daqui já vem pronto, né Não precisa nem colocar nada Ele já existe Beleza E agora só falta, né O de baixo Aqui tá fácil Fazer Qualquer coisa Eu boto uma entrada Aqui perto Pronto Pronto Puxa Ruazinha Ó o certo Deixa eu ver Você vem até Até lá Tá fácil Acho que não vai ter problema Não Conectou? Sim Perfeito, pessoal Ó, já tá conectado Bem simples A gente pode trazer, então O carvão Que automaticamente Já vai pra lá Pra dentro Vou ter que colocar um big boy Pra transportar tudo aquilo, né De materiais Então Primeira linha Isso aqui Qual a cidade mais próxima Vitânia Vitânia, talvez É, Vitânia Danzo Pick up Vitânia Danzo Carga Vitânia Danzo Hum, peraí Ele leva carvão Meu filho Tio E ele vai trazer de volta Goods Lá de Danzo Se tudo der certo Se tudo der certo Vai ser Essa rota aí Então Olha só Ele vai começar Aqui Aí ele desce Entrega Pois eu acho que vou colocar do outro lado Bom, tanto faz Ele volta Passa naquela outra Que eu tenho que colocar De carga também Certo E aí Ele continua A rota Pegueiros Pô, filho Não exagera, vai Olha, por incrível que pareça Ele já alcança Praticamente todos os comércios Fica tipo Dois ali Fora do alcance Talvez eu nem precise Então numa rota Adicional É só deixar os goods chegarem Assim, quando a necessidade crescer Começar a expandir Talvez eu Preciso fazer mais alguma coisa Mas por hora Acho que tá bom assim E Dando uma estação Você vem aqui Então entregar E aí você volta Lá pra cima Perfeito Vamos lá Fazer então essa rota Tá tudo certo Só preciso de Um carvoeiro A princípio Só preciso de um carvoeiro Que possa trazer goods também Vou ficar de olho nisso Para o veículo Cargo Você leva Tem carvão e tem goods Perfeito Já bota aí o bichão Já bota dois logo Pronto Começou a colocar o bagulho Boa E Vocês Cara Não saiam Daqui sem estar full Não tem por que Vocês saírem Daqui sem estar full Provavelmente Vou precisar De mais navios Muito mais navios Na verdade Então Só vai indo Enquanto pode Deixa eu ver Como que tá indo Cento e poucos Meio vazio Mas tá chegando aqui Uma galera Ó Todo mundo aposta ali Olha a correria que vai ser Ó Vai entregar Goods E aí vai entregar Petróleo Inclusive poderia ser um Big Boy Talvez Já é? Não É aquele lá que parece Big Boy Era um pouco Anterior Ó a correria Largada do combustível Muito bom Isso Autosave Estraga meu negócio aqui Me estraga mesmo É isso que eu tô querendo mostrar Todo mundo parado Olhando pro nada Perfeito Ó E aí eles vão desestribuindo Aí vai dar um grande fluxo lá em cima De combustível Muito bom Vai encher esse aqui Rapidinho Perfeito E tá alimentando a necessidade Deixa eu ver Bom Vai terminar Quando eu chegar Começar a sobrecarregar ali Aí eu troco esse Esse trem Pra gente fazer o maior O que eu gostaria então De fazer É uma Segunda rota Talvez separada mesmo Um trilho de separado Pra poder voltar E aí passa aqui Deixa eu ver Esse aqui Fica por baixo É Vocês podem dividir Esse aqui de baixo Pra não atrapalhar um O outro E a gente passar Um por cima Ou eu faço Dois por cima mesmo A gente vai e volta Ignorando completamente Porque não vai parar aqui Isso aqui não Não vai nem existir Falar a verdade Posso até fazer assim Porque não vou parar aqui Posso deixar Um Dois Aí depois eu completo Com o trilho normal Porque Tanto faz Falar a verdade E aí a gente continua E vai ter Olha O certo é Eu puxar Esse aqui pro lado A gente conectar Ou Boto isso aqui pro lado E já usa Esse aqui que já tá conectado Então manda esse aqui Sei lá pro centro É Vamos deixar ele sair dali Eu coloco ele no centro Mas A princípio vai ser Essa mesma ideia Aqui em cima Eu gostaria de não usar A mesma plataforma Porque ela fica bem Cheinha às vezes Então Se possível Vamos fazer uma Plataforma secundária Pode botar Da lado a lado mesmo Ou não Não tem necessidade Gastar espaço Assim dessa forma Eita Pelo Comete Você é bom Será? Tá com cara de ser Passageiro Prontinho Agora é só deixar Enrolando E Gostaria de pegar Essa aqui de cima Se possível Bem Puxando Esse Chega Mais ou menos aqui E aí já começa A separar Mais ou menos assim Não gostei Mais fácil Eu vim de lá Pra garantir Na forma certa Ele garante O Formato correto Deixa eu ver como que tá 190 Tá ótimo Beleza Ida Tem 200 Tá bom E aí ele vai acompanhando Né Peraí Eu vou acompanhar Mais ou menos até aqui Vem cá fião Sai da frente aí Que eu vou Trocar a sua linha Você vai então Carregar e descarregar Naquele outro Falando nisso Como é que tá Carvão Já foi O primeiro Ou o segundo Já foi o segundo 220 Carregadaço Já tá Hum Vai precisar de muito mais Manda mais aí Eu acho que vai precisar De uns 6 a 10 Uma coisa Mais ou menos Nessas casas aí Ó Quebra Esta linha Nessa curvatura Dá pra entrar ali? Dá Prontinho Pronto E aí que ela Vorta Você vem até Mais ou menos Usar aqui junto E aí começa a separar Esse Tá usando Essa plataforma Então por que Que eu vou usar a mesma Vamos usar uma Diferente O rapaz Que vem aqui Piner os aço Linha Troca aí Pronto Já transportou tudo Pro lado Perfeito Então ó Já tá feito É um trem só Que vai e vem Eu acho que não preciso De uma ida e volta Só se eu fosse fazer Mais do que um Mas eu acho que não precisa É eu posso fazer dois pequenininhos Ao invés de um grande E aí teria que ter A ida e volta Essa galera passando Na frente dos trens Seguríssimo F1 Pegando um monte de goods E tal Beleza Cara Tô na dúvida Do que que é melhor Eu acho que eu vou deixar Assim mesmo Certo Sem começar a chegar carvão Aliás já tá meio Sobrecarregado Vamos lá pegar um big boy Aqui o volume de carga Vai ser bruto No locomotivas Alguma nova Teve Teve uns bagulho novo Aqui Deixa eu ver Álcool Esse é aquela versão Conjunto que eu tenho Tem uma múltipla Uma unidade Álcool PA APB Qual a diferença 188 3.400 188 Mesma coisa É mais ou menos Metade da potência Só que não fica tão feio Quanto dois bagulhos Na frente do outro New Haven 11 milhões Caro pra caramba 140 por hora Deve ser cargueiro 3.000 Por que que ele é Tão caro assim Só pela velocidade Esse aqui também é Rápido pra caramba O dobro da carga É É o dobro Faz sentido Mas 140 Passageiros Olha só 105 Esse aqui Baratinho até 105 por hora Tá Esse aqui é pra Aquelas cargas Eu acho que é o substituto Desse aqui Só que esse aqui Como ele tá muito fraco Agora A gente usaria Esse outro Pra linhas menores Ou Pra fazer Múltiplos trens Um pouco menorzinhos A gente poderia usar Esse rapazinho aqui Eu posso até começar Com ele Mas bom Deixa eu ver Múltipla units Não tem nada demais Vamos então Colocar pessoal Um Big boy Esse não é ele Esse aqui Quanto você tá carregando Fio Olha Pergunte Você tava levando 200 Uns 400 Nossa Mais de 400 Caramba Uau E mesmo assim Não tá dando conta É isso mesmo Uau Olha Eu vou testar Com 550 de capacidade Lembrando que ele puxa Mais rápido Então Não é só a capacidade Que vai mudar Também vai aumentar O preço do ticket E tal 50 milhões Baratíssimo Olha lá Big boy Prova pra nós Que vai valer a pena Isso Enche esse negócio Já começou Tô sentindo uma largada Bem mais rápido Cara Esse aqui tem muita potência Muita Muita potência Bom Não adianta eu colocar Também um trem ali Sendo que eu não Não tenho ainda Como se chama A produção Pra comportar Goods pra cá Mas a gente mal consegue Mandar lá pra cima Então Vamos aguardar um pouco Condição do chip 1 É very poor Tem nada very poor não Aqui tem very good Aí Tá chegando o primeiro Carvoeiro Boa Produção aqui Vai ficar monstra A gente vai também Precisar de um Um pouco maior Pra levar o aço Porque vai começar A sobrecarregar Sem que a gente Começar a mandar Mas tô gostando de ver Esse aqui ele dá conta Do que tava sendo Produzido lá Fácil até Olha isso Conseguiu acabar Com carvão Nossa Boa 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 Chegando mais Linda Muito lindo Aí já tem outro chegando Talvez esteja na medida Vamos ter que deixar Esse negócio aqui Rodando um tempo Pra ver se vai compensar Como que tá O ticket Seja tá negativo Né Bom Tem que deixar Um ano Ele rodando Pra gente saber Certinho Ele lá tava no final Fica mais complicado Mas ó Já acabou o carvão Lá fião Produza Tá jogando fora o carvão? Ainda não Né Ainda dá pra segurar Um pouco mais É Ele conseguiu Realmente zerar O ferro Possivelmente Ele vai ficar parado Um pouquinho lá Esperando Pra trazer mais E o carvão Ainda não Né Mas Quanto que ele tá Levando de cada? Tá levando um pouco Mais de carvão Isso é bom Ele tá levando 279 300 Se tinha lá Eu acho que tinha E não tinha Né Alguma coisa Aconteceu Aí Bom Deixa ele levando Espero que dê certo Como que você tá De lucro Acho que já deu Pra dar umas rodadas É Manutenção dele Aumentou O lucro aumentou Proporcionalmente Na real O lucro tá até Um pouco maior Tá vendo que antes ele Tinha anos Que ele não fazia lucro nenhum Então agora Eu acho que ele deve Tá um pouco maior Aí no geral Um pouco mais eficiente Nessa rota Deixa É que ele ficava também Acho que parado Sei lá Mas ó Pela primeira vez Ele tá indo quase Full carvão Então vai contrabalancear Né Porque lá tem muito ferro O carvão A produção também Tá aumentando bastante Tô gostando de ver Né O outro também tá trazendo Aço aí Felizão da vida Né Que finalmente Tá começando a mandar mais aço Talvez eu tenho que depois Atualizar Lá em cima Não sei se eles vão conseguir Levar todos esses goods O cara acabou de sair 70 de goods Bom Poderia trazer mais Né Poderia caber mais Vamos deixar aí rodando Vamos ver se vai dar certo Como que tá lá em cima Tá sobrecarregando de carvão Ou não Fácil Sobrecarregando fácil ainda Sobrecarregando fora Então Essa linha Manda mais dois aí Buscar Pronto Com os goods Adicionais sendo produzidos Né Nossa Boing Ae Boing Vamos fazer um teste com você Mas calma Não tenha pressa Olha quanta gente andando de carro Agora já Uau Eu preciso ligar Essa linha aqui Deixa eu ver Talvez naquela lá de trás Pra Que Um trem consiga Chegar Nessa linha Então E aí E aí Eu posso Chamar Eu acho que tem que chamar Lá de cima Ele vai ter que percorrer Todo o percurso Nem sei se você consegue Falar a verdade Não tem um mais facinho Não Tanto emaranhado Ó Aqui por exemplo Podia fazer um Negocinho que liga em todo mundo Porque pra baixo Não vai ter nada Então Muito mais fácil Ô caramba Dá refunde aí Eu boto um negócio aqui No meio de Narnia Nando nada E Conecte 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 também Pronto Tá ótimo E Vamos ver como tá A produção de gudos Tá sobrando Não tá É A demanda não tá tão alta assim Então Ele não tá produzindo tanto Ixi Rapaz Tô atrapalhando O trânsito Ou o trânsito tá atrapalhando vocês Ou vice-versa Talvez tem que fazer uma rotinha alternativa E mandar todo mundo vir por cima Só pra sair daqui da frente Mas enfim Bora Puxar Gudos Eu vou colocar pouco a princípio Quanto você precisa de gudos Lá em cima? Tem uns cento e poucos Tem trinta e poucos É Vai ter que ser Mais ou menos razoável Talvez não um big boy Mas Comprar um veículo Locomotivas Quatro mil Muito caro Né? Talvez esse Que é o suficiente Cara Cento e trinta e por hora A locomotiva mais linda Certo Cento e oitenta e oitenta e oit Quanto que tem esse Olha Seria melhor pro passageiro até Álcool Hum Tem quarenta por hora Cento e cinco Três mil Talvez seja exagero Mas esse aqui talvez seja pouco demais Vamos ver Esse aqui é baratinho pelo menos Né? Uma das locomotivas diesel mais bem sucedidas da história Né? Bora Cento e vinte Esse é oitenta Vamos ficar um pouco acima Ficar um pouco abaixo Vamos pegar esse aqui um pouco acima Guds Nossa Que baleia Tá no good Medíocre Cento e quarenta e quatro goods A gente tem Tá bom, né? Tá bom A linha vai ser então Pra lá E essa aqui vai ser Ahm Danzo Goods Porto Belezinha Vê se ele consegue automaticamente ir pra lá 15, né? Olha se é bonitinho esse aqui É daorinha, enfeitadinha e tal É legal quando ela tá novinha, né? Depois ela fica só ferrugem Menos, né? Uma cera, essas aqui A diesel Entrou aí na gambiarra que eu fiz Foi pra estação Ele vai voltar Inclusive você não precisa, filho Sair da primeira estação Né? Sem Deixa eu ver Eu vou pôr a marinha aqui mesmo Sem tá cheio Então Aguarda Como é que tá a entrega O que é que tá a entrega? O desporto Quatro, cinco Beleza A produção, né? Vai aumentar, obviamente Porque a demanda vai subir Pra caramba O aço consegue suprir? Deixa eu ver Quatrocentos Beleza Chip em quatrocentos Esse aqui Transporte, né? Tá bom Consumers Vitânia Menos cem por cento Maravilha Mas ele tá mandando Duzentos e vinte Ele tá sendo mandado Pra Green Belay Então Quando a Vitânia crescer E precisar de uns duzentos Já vai começar a ter um pouco de falta Nos dois, né? Então Fazer o que? Acabou o aço Infelizmente Pegou o aço Pra continuar a produção Produção tá no máximo Tá começando a sobrar Sim Tá começando a jogar fora Não jogue fora meu aço Please Tá levando cento e vinte e poucos Tá na hora de trocar esse negocinho Então Vamos ver Não precisa ser um Big Boy, né? O Big Boy ele tá levando Quatro vezes o valor Porque ele tá levando O carvão e o ferro E os dois precisam de dois pra um Então Um dois, três, quatro pra um Tá quatro pra um no total Que o Big Boy tá trazendo Então O negócio que seja um quarto Do Big Boy Vai ser o suficiente Quanto que ele tá levando? Ele tá levando Três, quatro, cinco Uns quinhentos, cinquenta Alguma coisa assim Então eu preciso de uns Sei lá, velho Em teoria não tá tão ruim, né? O problema eu acho que é a velocidade Vamos pegar alguma coisa menorzinha Quanto quarenta por hora Locomotiva Passageiros Cento e cinquenta Ó, duzentos Esse aqui também Esse aqui é lindo, né? De elétrico e tal Ó, trezentos e cento e sessenta Uma boa velocidade Uma boa tração Esse aqui é o Miniboy também Dois ponto dois Diferenças Esse aqui é cem por hora Já não gostei tanto Meio antigo, né? Ah, cem de sessenta É bem mais rápido Velocidade mesma coisa Só que ele tem muito mais tração, né? Ele dá uma arrancada muito melhor Ele chega numa velocidade É, esse aqui é melhor Nessa situação Porque a linha é muito curta Ele não vai chegar A cem de poucos por hora Então, no caso Vai esse maluco O valor dos dois é o mesmo Carga Vou levar aço No princípio Eu vou levar uns cento e oitenta Leva uns duzentos aí Prontinho Eu acho que vai ser mais Do que o suficiente Ele vai até ficar Um pouco, né? De tempo parado Esperando O que está acontecendo, filho? Ele está aguardando A morte da bezerra Não é possível Ah, bugou Porque um... Um trem entrou no outro Quando eu troquei Olha que beleza Inception Será que é isso Que bugou tudo? Leva os good aí, filho Vaza É, é isso mesmo Que tinha bugado tudo Pô, ele Deu uma arrancada boa Que eu estou vendo aqui A velocidade está interessante Olha, está quase cem por hora já, hein? Trenzinho pequeno É maravilha Beleza Prontinho Vai ficar muito bom Aqui Ele está dando umas paradas De vez em quando Quando o trem vem Paralisa um pouco o trânsito Mas depois ele passa fácil Como está aquele trânsito Que a gente estava vendo? Tá bom, vai Assim, ele está grande, né? Mas está bom E antes de terminar, pessoal Gostaria de fazer o teste do Boeing Quantas pessoas? 25 O que ele precisa Para ser eficiente Passageiros O Boeing Esse... Caramba Esse Boeing aqui é de carga 20, 24 Passageiros Então o que a gente tem Esse aqui, né? Que é um pouco Bem mais rápido Falar a verdade Eu vou fazer o experimento Ver se ele fica lucrativo ou não Vamos ver Precisa Bom, tem o suficiente Para encher ele Pelo menos Vamos ver se ele vai chegar Também na velocidade máxima É muito importante Fazer o teste Rapaz, esse aqui é o primeiro De turbina que eu fiz? Acho que é, hein? Olha, essa arrancada Aqui na decolagem Já gostei Foi bem rápido A 190 por hora Quase que escantando De 91 Vamos ver se ele sobe rapidão Olha a galera lá dentro O danquinho está atrapalhando a minha vista Tá, 500 600 720 Aí, deu Boa, né? Cara, ele dá uma arrancada bem Excente, né? Ele chega rapidinho Mas depois ele já tem que desacelerar Mas Funcionou Vamos ver se ele faz lucro Se ele fizer mais lucro Do que os outros aviões Eu posso simplesmente Repor ele Sem realmente ser feliz Então, cadê? Olha lá, afião Diz que você vai fazer um bom lucro aí Nessa viagenzinha Lá embaixo tem bastante gente esperando Não, né? Vou ter que vender uns dois Desse Se eu for repor todos E colocar esse modelo melhor de avião Eu provavelmente vou ter que vender esses antigos Inclusive Ele não está tão velho, né? Ele está um pouco enferrujado aqui Não está tão velho Vamos ver qual vai ser o valor aqui do lucro Até da frente Olha essa galerinha aqui Vindo e vindo Olha só o fluxo 2 milhão Finanças Tem que somar isso com isso, meu irmão Então Tá, está lucrativo Mas eu não sei se compensa mais Do que aquele outro Fala a verdade Ele vai deixar ele rolando aí Um tempinho Eu vou tirar alguns dos outros, né? Para Que está exagerado Então Isso aqui Diminui os lucros gerais Vou tirar uns dois desses Plum Os passageiros foram para Narnia Infelizmente Certo? A gente vai deixar Eles rodando assim E Próximo vídeo Eu dou uma olhada Para ver qual vai ser o resultado Se eles vão dar dinheiro Ou se eles vão tirar dinheiro Falando nisso Em tickets Nós fizemos aqui De rail 15, 17, 18 É que a gente está fazendo Muita Muita rota Pouco eficiente Ultimamente E se vocês forem ver Das rotas que nós temos A mais lucrativa De longe É aquela que vai Levar pedra E volta cheio de grão É completamente lucrativo 10 milhões Isso aqui sustenta Praticamente a companhia inteira A segunda mais lucrativa É aquela lá que a gente fez No começo do jogo Do combustível A terceira está sendo Justamente Olha só Os aviões passageiros Muito bom Logo após Nós temos aqui Então Danzo Plástico Goods Então ela também é eficiente Ela vai e volta Leva plástico Volta Goods Leva plástico Volta Goods Carga Mateus Lande Aqui é aquele círculo Que a gente fez Que leva e entrega Um monte de coisa Naval Pelo mar Então ficou muito bom Só que é mar Não é rio São ilhas Então Minérios Aço Foi o Big Boy Que eu fiz Rapaz Boa Big Boy Está lá em cima também Não é nem pela eficiência É pelo volume monstro Que ele está levando E depois nós temos aqui A Lucard Madeira Essa que a gente fez Que vai e volta Inclusive ela pode Eu não sei se precisa aumentar Muito porque Ele chega aqui E ainda tem que esperar Um pouco de madeira Talvez eu Faça então Dois Três menores Mas está bem lucrativo Onde que estão As negações Isso aqui ninguém se importa Os ônibus só estão aí Para Deixa eu ver É Os ônibus em geral Estão fazendo Não estão perdendo Bastante dinheiro Depois eu tenho que ver Está vendo A quantidade de gente Nos olhos Depois tem que ter Uma deletada Uma atualizada E tal Tem ônibus demais Eu fiquei com medo De travar as estações Eu coloquei um pouco a mais Ali é a feucidade Esse aqui Ele funciona Só que tem que esperar Chegar o O trem Então O navio Cargando combustível Então às vezes Ele fica enrolando muito E aí Tem meses Que ele fica negativo Normal O que mais Passageiro de trem Negativo Infelizmente Ah não Espera aí Green Belay Essa aqui Que vai e volta Nunca ficou muito positiva Se eu ligar Essa cidade Lá embaixo Ela provavelmente Fica positiva Passageiros lá em cima Também Ela só está aqui Para ligar Mas sinceramente É uma grande porcaria Carga de roja Pão Certo Isso aqui A gente está alimentando Cidade Mas não está lucrativo Só está para crescer A cidade mesmo Está faltando Acho que eficiência E tem uma galera Que fica esperando O problema é que Eu teria que fazer Dois navios menores Porque é um navio só Não sei se ele dá conta Do recado Então tem esse problema Mas assim Está indo Está funfando O que mais O desporto É esse aqui Acabei de fazer Então está normal Passageiros mar Também não está Nada lucrativo O problema desse É que tem vários portos Que ficam lotados De gente E tem vários portos Que ficam vazios E aí se eu coloco Pouco navio Eles começam a ficar Putos e diminuem O tamanho da cidade Se eu coloco Navio demais Eu dou prejuízo Então está complicado De manter o balanço Nesse transporte Aqui de mar Olha aqui Um bom exemplo Então tem navio demais E ao mesmo tempo Tem gente Reclamando Desse porto Que não está chegando Os navios Complicado De lidar com esse negócio Ó está chegando Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou